Fala galera, tudo bom? Vou mostrar para vocês aqui agora uma situação muito importante da nossa nova esteira. Nesse momento eu estou dentro do usuário Danilo Reis, um dos nossos corretores, e dentro da nossa esteira ele possui três contratos pendentes com o corretor. O que que significa isso? Esse contrato ele foi para nossa equipe de análise, a nossa equipe de análise encontrou alguma inconsistência ou necessita de uma resposta do parceiro para que siga na aprovação dessa proposta. Nesse caso aqui é um contrato que infelizmente caiu na CRCC e a nossa equipe está perguntando para o parceiro se realmente é para aprovar ou não. E aí o que o parceiro precisa fazer? Basta ele clicar no lápis. Dentro aqui da proposta dele, ele tem a informação da equipe, apresado parceiro, sua proposta encontra-se pendente de consulta de CRCC, deseja a liberação? Basta o parceiro escrever sim, basta o parceiro escrever não, tá? E clicar no disquete. Clicou no disquete, você viu que a proposta já sumiu, ela já foi alterada com sucesso, automaticamente ela já saiu dessa fase e foi lá para a fase de solicitada a liberação. Vai cair na nossa esteira com uma prioridade porque essa proposta já foi tratada de alguma vez e aí o nosso atendente lá, o nosso analista vai dar continuidade nessa proposta. Mas poderia ser um outro tipo de pendência, o nosso analista poderia estar pedindo um número de telefone diferente para entrar em contato com o cliente e aqui você pode adicionar o número de telefone e logo em seguida gravar ou você pode colocar qualquer informação aqui na nossa caixa para se comunicar com o analista e logo em seguida gravar pedindo para que ligue determinado horário, pedindo para que fale determinada coisa ao cliente, tá? E aí você grava a proposta que automaticamente vai chegar lá o nosso analista, tá bom? É muito importante essa resposta, galera. Toda vez que um analista pendencia a proposta, automaticamente você parceiro recebe um e-mail informando essa pendência, porém o tratamento deve ser feito através aqui do nosso site, app.apps.jbfpromotor.com.br barra esteira corretor, tá bom? É só você pedir para o seu gerente que ele te manda o link e te orienta a fazer o cadastro na plataforma. Obrigado.